Ezequiel, capítulo 5 Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, Praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor E não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, Nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu, eu mesmo estou contra ti, E executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, Farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, E os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, E tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, Pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis E com todas as tuas abominações, Eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste E será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá à espada em redor de ti, E a outra terça parte espalharei a todos os ventos E desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira E satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo Quando cumprir neles o meu furor. Portiei em desolação e por objeto de opróbrio Entre as nações que estão ao redor de ti À vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, De escarmento e espanto Às nações que estão ao redor de ti Quando eu executar em ti Juízos com ira e indignação Em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, Flechas destruidoras Que eu enviarei para vos destruir Então aumentarei a fome sobre vós E vos tirarei o sustento de pão Enviarei sobre vós a fome E destas feras que te desfilharão A peste e o sangue passarão por ti E trarei a espada sobre ti Eu, o Senhor, falei.